Presidente, tem duas semanas a Unifesp divulgou um estudo mostrando que quase um milhão e meio de brasileiros usam maconha. A segunda vez que ela faz um levantamento, também inclui a questão do álcool e tal, tem coisas preocupantes, como detectou um aumento no uso da maconha por adolescentes. Os críticos dizem, olha, o caminho não é legalizar, porque você só vai estimular o consumo. Agora, muita gente já consome, já é um dado da realidade. Esse estudo, ele reforça esse argumento que o senhor tem defendido, que nós temos que caminhar por uma legalização, é da maconha, maconha, maconha. Confesso que às vezes, fico até meio esquecido, que há muito tempo eu tô vivendo isso, mas sou um cara normal. Doutor, não me leve a mal, sou voraz, corro atrás, vou além, quero mais, eu vou cantar. Sempre pedindo a praz, do boldim, do alecrim, três pra um, transbrarim, que eu vou torrar. E fica japonêsinho, fiquei lombradão, entrei na viagem, vi Felipe Boladão, Bezerra e Bob Marley, num paraíso florido, com borboleta zoando. Meu papo é etuaê da leste, eu tô cantando. Minha brisa, que me inspira, de várias rimas, te contagia, me deixa leve e suave, mas sem flagrante na nave. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corrigem pro bordo? Esses caras medem o louco. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corrigem pro bordo? Confesso que às vezes, fico até meio esquecido, que há muito tempo que eu tô vivendo isso, mas sou um cara normal, doutor não me leve a mal. Sou voraz, vou atrás, vou além, quero mais, eu vou contar, sempre pedindo a paz, do boldim, do alecrim, três pra um, traz pra mim. Que eu vou torrar, que fica japonêsinho, Fiqueirão Bratão, curtindo a viagem, vi Felipe Boladão, um bezerra e bob maler no paraíso florido. Com borboletas voando, meu copo é reto e negão, eu tô cantando. Minha brisa, que me inspira, contagia, várias e mais, me deixa alegre e suave. Mas sempre a grande na nave. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles proíbe o bordo? Esses caras metem o louco. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles proíbe o bordo? Canabins. Tu quer saber qual o DJ Fie é? Tu quer saber qual o DJ Fie é? Eu vou te falar, eu vou te falar...